E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera e hoje nós vamos invadir o evento Xing Ling, vamos invadir o evento lá da China lá tá galera, atualizamos aqui, tomamos na nossa conta 2 beleza, olha aí como é que tá a nossa conta 2 aí, eu tô preparando ela pra gente poder trazer aqui ó, essa área aqui que vai ser blindada tá, a moto tá aqui mas depois eu vou tirar ela daqui tá galera, pode ficar tranquilo que eu vou tirar ela daqui, vou botar pro lado de fora beleza, galera antes da gente começar o vídeo aí eu gostaria de pedir o like de vocês beleza, não vai levar nenhum segundo marcando o like aí valeu, dá essa moral e vamos pro vídeo tá, se inscreve no canal também beleza, ó eu tô levando essas paradas aqui ó, tô levando essas sementes, tô levando uma AK porque eu não tenho a M16 tá galera, e tô levando a massa de serra, beleza, tô indo assim com esse equipamento, aqui, vamos ver se a gente consegue um sucessozinho lá né galera, deixa eu tirar a seta aqui do meio da tela aqui, eu tenho que ver como é que eu tiro essa seta aqui, pra poder fazer as paradas aqui, aqui tem couro aqui ó né galera ó, couro beleza, e aqui tem... tem cenoura né, tem um pratinho de cenoura, vou botar esse pratinho de cenoura aqui galera, vamos ver aí, vamos levar, tem 8, vamos levar daqui, pra gente ficar de boa, tranquilão, beleza, e vamos lá galera, vamos lá pro vídeo lá, tem enrolação, e vamos que vamos, galera, deixa no comentário aí quem já foi lá, quem já invadiu, postei um vídeo mais cedo aí, informando pra galera, sobre o evento, só que... ninguém assistiu, não sei se notificou ou não, postei muito cedo, a galera devia tá dormindo, tá galera, mas vamos lá, divulga pro amigo de vocês, fiz a sua atualização, jardim oculto, vamos ver aí, vamos botar um correio aqui, vamos ver como é que funciona, tá galera, eu vi mais ou menos uns vídeos aí, dos gringos aí, e... na prática é totalmente diferente, tá galera, então, a experiência que eu vou pegando aqui, eu vou passando pra vocês, beleza, então vamos com tudo, que aqui nós é carne de pescoço mesmo, vamos ver o mapa aqui ó, tem umas paradinhas aqui ó, tem uma árvore diferente aqui ó, ó, vamos ver se a gente consegue, não consegue, nada, não tem nada ali também né galera, tem um baúzinho aqui, beleza, tem... cadê, 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 que a gente tem que fazer aqui galera, que a gente tem que fazer aqui, será que tem que dar um porradão aqui, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui, beleza, aqui tá a mulher aqui, opa, saudações, de boa, de boa, beleza, vamos ver aqui que... ela veio pra meiuca aqui, ah, tem uma paradinha aqui pra apertar aqui, vamos ver aqui, tem algumas tarefas pra você, ajude-me, e lhe darei algo em troca, beleza, tem essas paradinhas aqui ó, que eu vi pra vocês ó, você me ajudaria a alimentar as carpas, tá perguntando né, se eu tenho condição de alimentar ele, chega perto do lago e verá um lugar, muita comida e peixe, qualquer semente serve, aqui beleza, você viu todos aqueles zumbis, me ajude a acabar com ele, eu não quero que eles invadam minha casa e cheguem no meu pai, beleza, aqui ó, é... você encontrou chá verde em algum lugar, por favor, traga um pouco para o meu pai, coloque sobre a mesa e ficará feliz, beleza, vamos dar um rolê aqui galera, vamos ver, vamos ver aqui ó, eu vi o lago aqui ó, cara, aqui ó, tem um lago aqui, vamos apertar aqui ó, beleza, precisa, precisa de... ahhh, vamos colocar aqui, precisa de 10, show, show de bola, será que concluímos alguma coisa aqui, vamos ver com ela aqui galera, vamos ver com ela aqui ó, tem um zumbi ali ó galera, a gente tem que matar aquele zumbi ali ó, beleza, vamos ver aqui ó, opa, concluímos aí galera, show de bola, aí agora cara, acabar com o zumbi, tá galera, vamos acabar com o zumbi que tem aqui ó, vamos pegar logo esse aqui por trás daqui ó, e olha lá, ele... e opa, uma porrada só já destrói ele, beleza, então vamos de boa aqui ó, tranquilão, nem vai bater na gente que... caraca, estamos destroçando mano, estamos destroçando, beleza ó, hi 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 hi, caraca moleque, aqui a gente é carne de pescoço mesmo, vamos ver se é baixado aqui vai galera, vamos ver, vamos ver, vai nada, caraca a cabeça dele é onde voou malandro, olha esse, caiu agora, que isso, pena que tá aqui galera, não deu pra gente ver, 55 aqui, caraca malandro ó, tem uma paradinha aqui galera, tem uma paradinha aqui, vamos ver que paradinha é essa aqui ó, ahhh, mesa de chá verde, onde a gente vai encontrar essa parada aqui, de chá verde, tem umas paradas aqui pra gente poder pegar hein galera ó, cartão B, show, ahhh, vamos marcar bobeira não ó, tem outra aqui, vamos ver que tem aqui neles aqui ó, pano beleza, não sei qual vai ser né galera, vamos lá, pega aí ó, show, iiii moleque, chá verde galera, aqui tem outro zumbi aqui galera, tem outro zumbi aqui ó, vamos lá, já era, arrancamos o cucurucu dele, braço, perna, rapaz, o evento não é igual pra todo mundo não hein galera, galera, o evento não é igual pra todo mundo não, vamos ver aqui ó, o que que tem que fazer aqui, hummm, vamos botar aqui pra ver, arroz ó, 1 faz 2 talos de arroz, beleza, botei 10, tá maneiro, vamos pegar 20 no total né galera, vamos pegar 20 no total, aqui tem um baúzinho aqui ó, não tem um baú aqui, beleza, ali tem um zumbi ali ó galera, tem um zumbi ali ó, já era, arranquei o cucurucu dele, vamos pegar aquele lá atrás lá, ah moleque, aí sim galera, aí sim, tem umas paradinhas aqui ó, tem um cavalinho aqui ó, nada pro cavalo galera, nada pro cavalo aqui, beleza, show, vamos passando aqui, é galera, o que que eu tenho que, chá verde cara, onde a gente vai encontrar chá verde galera, aonde nós vamos encontrar chá verde, aqui nós já alimentamos aqui, aqui tem a fogueira aqui, que a gente coloca aqui na fogueira aqui ó, ah, tem que pegar 10 dessa parada aqui, colocar na fogueira, beleza, e aqui o que galera, aqui, não sei que parada essa daqui não, vamos ver aqui nela aqui, chá verde galera, ajuda o tubarão aí, onde encontrar chá verde, beleza, ajuda aí o tubarão, aqui parece que tem um negócio de x1 aí com ela né galera, x1 com ela, se a gente bater aqui, vamos ver, ah beleza ó, vamos lá, vamos ver, se vem, ah beleza, não vamos deixar nem, vamos deixar ela nem chegar perto, vamos lá, vamos sacudir geral aqui galera, vamos com tudo aqui, vamos com tudo, 7x0 galera, tem placar ali 8x0 ó, olha isso, show, vamos ver se... não vamos deixar nem ela bater galera, que isso moleque, o tubarão é do mal, malandro, 14x0, 15, 16, meu Deus, ah, 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 moleque, arrebentamos ela, vamos ver aqui, show de bola, olha isso, eu tenho algumas tarefas para você, ajude-me a alirar em algo, beleza, que foi o que, você já derrotou hoje, hum, opa, liberou esse baúzão aqui para a gente aqui, ah, moleque, aí sim, essa parada aqui ó, bolo, isso aqui, bose, cozido no vapor e recheado, delicioso, sei lá como é que faz essa parada aqui galera, vamos ver se tem mais alguma coisa para cá, cozido no vapor, isso aqui não, é só para o arroz, é galera, é só para o arroz, vamos ver esse baú aqui ó, bloqueado tá galera, bloqueado, a gente tem que ver o que a gente faz aqui cara, ah, tem uma paradinha aqui ó, está bloqueado também, rapaz, que doideira é essa galera, e aqui ó, chá verde galera, eu quero ver como é que eu faço esse chá verde aqui cara, na moral, deixa no comentário aí quem fez aí, é, não é possível derrubar, beleza, show, vamos de novo aqui ó, aqui não dá, nós já derrotamos aqui, beleza, só falta o chá verde galera, só falta o chá verde, vamos na nossa base lá cara, vamos na nossa base, ver se a gente consegue alguma coisa de, de chá verde lá tá galera, tomara que não, não dê errado cara, entendeu, indo e saindo, vamos lá, vamos ver aqui ó galera, na nossa base aqui, 13 certinho tá galera, certinho que aí não precisou a gente, deixa eu ver aqui a paradinha aqui ó, baú grátis, beleza, tem feijão, as paradinhas aqui tá galera, mas beleza, vamos lá, vamos entrar na nossa base aqui, vamos ver, é, derrotou-me ela mole, 16x1, hahaha, aí sim garoto, aí sim, beleza, vamos ver aqui cara, vamos ver se a gente, se mudou alguma coisa aqui, pra poder fazer o, o chá né galera, vamos lá na fogueira, vamos lá na fogueira lá, de repente dá pra fazer o chá aqui ó, quer ver, vamos ver aqui ó, tá, não dá galera, não dá pra fazer chá, eu acho que a gente tem que buscar na floresta, alguma parada desse tipo aí, ah, tem um bagulhinho aqui ó, que ela me deu ó, página com as tarefas da, da Malum, Malum, nota pra, ah, beleza galera, beleza, no próximo vídeo, eu vou dar uma olhada nessa parada aí, beleza, vamos invadir lá e vou dar uma olhada nesse caderninho aqui, que ela passou pra gente cara, tem um bagulhinho de usar aqui, não vou usar aqui, vou usar lá né galera, vou usar lá essa parada aqui, quer ver, vamos, 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 vamos clicar aqui pra ver que dá galera, vamos clicar aqui pra ver que dá, ah, tá aqui ó, você me ajudaria, nós já completamos as 10 sementes, beleza, 10 zumbi, é galera, os vídeos que eu vi na internet não era desse tipo não cara, era diferente, aqui traga 3 xícaras de chá verde, eu acho que a gente vai ter que farmar em algum lugar essa parada de chá verde aí, galera, eu conto que a ajuda de vocês é pra ajudar o tuba cara, pra ajudar o tuba nessa parada aí, porque eu tô perdidão, na moral, tô perdidão mesmo, vamos guardar as paradas aqui ó, cadê, vamos guardar as paradas aqui ó, as roupas que nós pegamos aqui, beleza, show, vamos guardar, não, aquela parada nós vamos deixar, vamos deixar aqui galera, vamos deixar aqui, beleza, guardado, nós vamos deixar guardado junto com, com a parada de, aqui não dá pra colocar né, parada de comida aqui, não dá pra colocar, beleza, o que a gente vai fazer, vamos guardar junto com, com, com a parada que fica aqui ó, junto com os cartões galera, essas paradas aqui, beleza, então vamos lá, cartãozinho B, não tinha o cartão B, agora dá pra gente invadir lá de boa, aquele local lá né galera, é moleque, vamos trocar aqui galera, essa, cara, gastei, gastei pra caramba galera, que isso, vamos equipar aqui, vamos com o facão, show, guarda essa parada aqui, e o que que a gente guarda aqui, cara, é, não tem nada pra mais guardar aqui, vamos jogar pra cá, pro lado de cá aqui, a nossa pistolinha aqui, show, o paninho aqui a gente joga pra cá, tem que organizar, estamos organizando galera, agora é paciência que o tubarão agora passou a organizar, não é mais aquela zoeira que sempre fazia, tá galera, não é mais aquela zoeira que sempre fazia, beleza, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu, vou encerrar o vídeo aqui, e deixa no comentário aqui, como é que a gente faz pra fazer o chá verde, valeu, tamo junto galera, abração, foi!